Gratidão, gratidão, universo. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meus espíritos de luz. Gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, gente, rumo aos 5 mil? Vai lá, compartilha, deixa seu like, seu comentário, tá? Pra gente sortear aí, quando chegarmos aos 5 mil, se 10 consultas gratuitas e 3 trabalhos. Finalidade, para o bem, benéficos, ok? Então, corre, 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 não perde tempo, não. Olha só, gente, previsões para o dia 29, quarta-feira, para todos os signos. Vamos lá? Gratidão, capricha, senhor. Energias predominantes para Aries. Ariano, Ariana, olha só. O seu dia vai começar com uma notícia boa. Ih, que bacana, hein? Isso quer dizer que você terá notícias boas. Se você aí tá remoendo alguma coisa, né, triste por algo, essa tristeza vai se dissipar nessa quarta-feira. Você vai ter notícias boas, sim, tá relacionadas à parte sentimental e à parte financeira também, pra alguns de vocês aí, tá? Pra alguns na parte sentimental, pra outros na parte financeira, porém, o seu dia vai ser muito benéfico. Hum, que energia bacana, né? Vamos lá. Vamos para touro, capricha, senhor. Taurino, olha só, esse roubo de energia aí, o que quer dizer o roubo de energia? Não se abata por qualquer coisa. Não se abata por disse-me-disse. Taurino, você é mais que isso, tá? Você é mais que isso. Coisas do passado aí querendo te assombrar. Então, não deixe que te assombre, tá? Levante a sua cabeça, olhe pro alto, tá? Peça proteção divina e peça energias ao universo. Se energize. Esses disse-me-disses aí, eles vão acabar se você não dá, se você não dá, se você não der confiança, tá? Não dê muito ouvido, não. Viu, Taurino? Então, transmuta isso aí logo. Vamos para gêmeos, capricha, meu Deus. Geminiano, olha só, você tem caminhos, você tá com medo de tomar atitudes, decisões. Tome essas atitudes, essas decisões assertivas, sim. Sabe por quê? Porque a sua vida, ela vai dar uma guinada. Você tem caminhos aí, você observa bastante, né? Você fica com medo de tomar decisões, mas nessa quarta-feira eu te digo, tome as decisões necessárias na tua vida sentimental e na tua vida profissional, tá? Vão ser decisões que vão te ajudar muito aí, né? Pra tua vida. São coisas assim, que vão ser benéficas pra tua vida. Ok? Tome decisões, sim. Não se acovarde, não. Até na área afetiva, você pode tomar, sim. Doa quem doer. Vamos agora para... Falei gêmeos, câncer. Canceriano. Olha só, essa terça-feira, vou ser mudando aí de vibe. Alegrias, felicidade e estabilidade. Pra muitos aí, a estabilidade sempre almejada. Na parte sentimental, você vai ter notícias, reencontro, tá? É como se alguma coisa caísse pra você como luva. De repente, uma declaração. Novos amores também chegando aí pra você, cânceriano, cânceriana. E aí, estabilidade. Estabilidade também pra alguns aí na área profissional e financeira. O dia tá muito positivo, cânceriano, cânceriana. É, vamos aproveitar isso aí. Vamos agora para Leão. Leonino, olha só, mudanças. A espiritualidade aí te dando um empurrão, tá? Mudanças aí pra você benéficas. Em família também, tá, Leão? É, possíveis gravidez na família. Pode ser também do seu lado aí. Tá bastante forte isso. Se você não tá programando aí, então evite. E na família, é uma mudança drástica. Movimentos diferentes. A espiritualidade manda te dizer que não perca teu foco, não perca tua fé. Que as mudanças, elas vêm pra realmente dar um renovo aí na tua vida. Saia da mesmice, Leonino e Leonino. Saia da mesmice. Vamos agora para Libra. Libriano, portas abertas. As alianças, alianças de trabalho, alianças amorosas, alguém sentindo saudade de você, tá? E podendo aí, né, arrombar essa porta aí e entrar, sem pedir licença, tá? Você vai ter realizações nessa quarta-feira. Você tá esperando algo e esse algo chegando aí pra você nessa quarta-feira, tá bom? Saudade. A gente não vive de saudade, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Você vai matar essa saudade aí. Alguns de vocês aí vão realmente se envolver na situação. Declarações, alianças e pra muitos aí também, no lado profissional, uma proposta irrecusável. E muito bom, hein? Vamos agora para Scorpion. Opa, Scorpion, sou eu. Scorpioniano, notícias. Notícias que vai deixar você assim... Você tá triste, né? Tá sofrendo, Scorpion. Oh, meu Deus. Mas olha só, deixa essa linha de raciocínio aí pra trás. Sofrimento não vai ter vez na sua vida, não. Você vai ter notícias de algo que vai acalmar o teu coração. Vai te dar um... É como se fosse um bálsamo. Então aproveita aí, Scorpion, Scorpiana. Por quê? Tem coisa boa assim pra você, mas sai dessa linha de tristeza. É? Não, não, não. Sai, isso não é pra você, não. Isso não é pra gente. Eu sou Scorpioniano também. Então, siga em frente. Notícias aí que podem mudar a sua percepção, as suas ideias. Tá? Te trazendo alegria sim. Essa tristeza que você transmuta. Não tem lugar pra tristeza na vida da gente, não. Vamos agora para Sagittário. Sagittariano, olha só. Possíveis traições. Traições de amigos, traições de pessoas próximas. Vai ser como um desafio pra você. Agora você vai ver quem realmente é seu amigo ou sua amiga. Tá? Então, se afaste dessas pessoas. Se afaste. Te traíram? Puxaram teu tapete? Hum... Deixa. O universo se encarrega do restante. Na parte deles. O universo se encarrega do retorno. Tá? Então, fique só, observe. Não deixe que isso te prejudique a ponto de você entrar em confusões. A ponto de você entrar em problemas com relação a essa traição aí. Não abstrai. Não absorve, não. Tá? Paga-se aqui mesmo. Não adianta. Então, tome cuidado aí com essas amizades aí. E essa traição, ela vem. Vem com força. Mas você vai transmutar isso aí logo. Pra que não te prejudique, tá? Transmute mesmo. Vamos para Capricórnio. Capricorniano, aqui temos um corte. Não é bem um corte, saindo aqui na segunda casa. É como colheita. Você sabe, você sabe, você plantou e agora você vai colher. E você plantou com sabedoria e vai colher coisas boas. Tá? Notícias aí vindo de algo assim que você precisa saber na realidade qual posição tomar. Essas notícias vêm pra te ajudar a tomar decisões também. Tá? A colheita, ela é obrigatória. Tá? Então, colhe aí esses frutos bons que eu tenho certeza que você plantou. E agora você vai colher. A tua espiritualidade está em alta, te dando oportunidades de avanço. Bacana, viu Capricórnio? Vamos agora para... Opa! Eu pulei alguns signos. É o Virgem. Tu dá nada pra pular o Virgem, hein? Vamos agora para Capricórnio, porque essa foi puxada para Capricórnio. Capricorniano, olha só. Fartura, prosperidade, bênçãos. Se você joga, faz uma fezinha aí. Tá bem positivo. Tá bem positivo. Então, faça. E no campo sentimental, notícias bacanas aí pra você que vai alegrar seu dia, vai alegrar essa quarta-feira. Eu vou te falar, dinheiro entrando. Pode ser processo judicial aí saindo pra você. Virgem. Virgem? O que aconteceu com virgem, gente? Virginiana, olha só. Você está com vontade de sumir? De largar tudo? Deixa eu te falar uma coisa. Use de sabedoria e de vivacidade. Você é inteligente. Tudo a seu tempo. Você está com vontade de chutar o balde? Você vai ter a oportunidade. Só aguenta mais um pouquinho. Até no relacionamento, se não está bacana, você está com vontade de chutar o balde? Vai chegar a hora, tá? E possíveis mudanças de casa, de residência. Se você está realmente pensando dessa forma, então, que venham as mudanças. E pra positivo. Ok? Vamos agora para peixes. Pisciano, pisciana, segura essa onda aí de confusão. Uau, o relacionamento vira de cabeça pra baixo? A ponto de contendas, de brigas, fofoquinhas de se medir dentro do seu relacionamento? Não, não, não permita isso. Transmute essa energia, tá? Transmute. Chega perto da pessoa, senta ela e conversa, tá? Apare as arestras. Por quê? Porque desse jeito não pode continuar. Relacionamento é a dois, não é a três, não é a quatro. Entendeu o que eu quis dizer? Então, senta com essa pessoa, conversa. Coloca os pingos nos is. Tem transformação sim no seu relacionamento. Tem transformação aí grande aí na sua vida. Tá? E que seja para o positivo. Você já começa a mentalizar as transformações positivas. Tá? Não cai nessa vibe, não. Ok? Meus amores, beijo de luz pra vocês. Gratidão, gratidão. Obrigado. Gratidão e namastê.